Quero saber, assim, na tua carreira artística, você já foi chamada pra algum lugar pra se apresentar e tal, te prometeram o X e fizeram o Y, tá ligado? Tem alguma história dessa que você queira dividir com a gente? Se não quiser falar nomes, também não precisa. Tem várias... Mas se quiser chutar o balde, fica à vontade. Tem várias histórias, sim. É, tem muito disso, né, das pessoas não valorizarem o seu trabalho, né, e não quererem pagar, principalmente em essas meninas de clipe, onde você sabe o que eu tô falando. Vamos falar disso, que é um ponto que eu queria falar disso daí. Esses clipes aí é muito complicado, produção de clipe. Hoje em dia tem muito casting. 150 reais na caixinha, gente. 150 reais. Outro dia eu vi, cara, eu não acreditei. Eu vi, assim, vai ser de 6 horas da noite até 6 da manhã. Aí eu vi só o horário, eu falei, pô, vou engatar nessa porque vai ser a boa, né? Quando eu vi o cachê, 120, eu queria morrer. 120 reais? Que loucura, gente! É muita desvalorização na arte, né? Aí quando você vai ver por fora, tem várias... A própria dona ou dona do casting tá ganhando muito mais em cima de quem vai fazer o trabalho. Aí é mole, né, meu amor? É verdade. Aí é mole. Não, não tem como não. E isso acontece bastante, porque eu já trabalhei nesse meio e tal, caramba. Nossa, nossa, demais. Um monte de gente me chama pra fazer clipe, eu fico falando pra ele. Aí ele vai e fica. Não, tem que cobrar tanto. Tem que cobrar isso. Ó, você não fica nessa não. Mas a questão é que você já é precificada. Eles não te dão uma oportunidade de você falar quanto você quer ganhar. Entendeu? É tipo 120. Bem, se tu quiser. 150 reais. Sem Uber. Não, mas aí já é daí que você já dá o teu chame, meu amor. Você dá licença que isso aqui não é pra mim. Aí sai dali. Exatamente, eu, hein? Exatamente. Mas tem muitas meninas, tá ligado? Que querem seguir, querem ser vistas, criar um portfólio e tal, porque tá no clipe de um artista grande e tá sendo visto e tal. E isso é um começo, querendo ou não, é. Exato. E acaba indo e às vezes fica seis horas no sete, sete horas no sete. Então. Com lanchezinho. São pontos pra mim que são diferentes. Por quê? Se você não tem experiência nenhuma com nada, eu acho que vale a pena pelo networking. Sim. Não faço nada, quero começar. Eu acho que você pode... Agora se você já tem, né? Tudo tem o início. Você também não vai querer se não tá na janela, né? Então, eu acho que tudo tem o início. Quando você tá muito no seu início, ai, não conheço nada, não sei o que fazer, não tenho contatos, eu acho que vale a pena pelo networking. Porque aí você chega lá, conhece alguém, conhece outra pessoa e aí você vai subindo. Foi assim que eu fui. Mas eu sempre, na época, eu dei várias dicas pra várias meninas, pra elas não precisarem começar da maneira que eu comecei. Porque teve a época que eu ganhava o quê? Pão com mortadela? Era isso. Tá ligado? O cachê. Era a comida. Exatamente. Então, e o cachê, tipo assim, o cachê mesmo eu gastava com condução. Então, eu acho que não precisa ser tão grotesco como antigamente. Entendeu? Até porque agora eu acho que o veículo de mídia que a gente tem, com a internet, tá ligado? Ficou tudo mais fácil. Até pras meninas que querem esse modelo e tal, com o celularzinho, conseguem produzir aqui conteúdos e tal, a visibilidade aumenta. Ok. Entre outras coisas. Mas o que eu acho foda mesmo é você, que é dançarina. Você não tem só o rosto bonito. Tá ligado? Você é uma performance. Tá ligado? É toda uma performance no clipe. 150 reais é bom. É. Não, você já tá preparada. Tudo isso conta. São coisas que eu coloco muito na hora de precificar. Eu pergunto local, horário de início, horário de término. Porque essa coisa de, ah, eu acho que, eu acho não. Deu tal hora, deu X hora, eu vou embora. Ou você me pagar mais, eu fico. Entendeu? É local pra ver como que eu vou ir, se eu vou voltar, se eu vou ter que gastar gasolina, se eu vou ter que pegar Uber, se eu vou ter que pegar trem. Então, tudo isso entra no valor. Entendeu? Não tem essa coisa de, ah, é 120. Não, desculpa. 150, desculpa. Não tem condições.